A gente vai para uma outra parte, que é a seguinte, a gente vai falar sobre a relação entre o que a gente viu na aula retrasada e o que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, a gente falou na aula retrasada sobre modelo conceitual, então se vocês se lembram as etapas lá, né, do Bons Cidados, a gente falou sobre modelagem conceitual, onde a gente está preocupado com o usuário, tá, tá, tá. E na aula subsequente, que foi a aula passada, a gente falou de modelo lógico, lembram? Eu fiz um exercício com vocês que era o seguinte, como nós representaríamos alguma coisa num dispositivo de armazenamento, lembram dessa história? E a gente viu as várias formas de se representar alguma coisa, né? Vocês lembram algumas formas de se representar dados, logicamente, o que que tinha? Tabela, que era o modelo relacional que a gente estudou na aula passada, não é isso? O que mais? Grafo, o que mais? Tinha uma hierarquia, né, né, e aí dentro da hierarquia tinha os objetos, você podia botar objetos, o que mais? Tinha documentos, então tinham várias formas, então o que que a gente viu na aula passada, que o mesmo modelo conceitual, ele pode se transformar em vários modelos físicos, tá certo? Bom, como na aula passada, ó, lógico, desculpa, lógico, como na aula passada a gente só estudou o modelo lógico relacional, a gente aprofundou relacional, hoje a gente vai ver como um modelo conceitual se transforma no modelo lógico, tá? E essa transformação, ela tem sido feita recorrentemente na história, depois se tiver tempo no final eu vou mostrar algumas coisas que têm mudado nos últimos anos, tá? Mas assim, a ideia básica é que aquele modelo lá em cima, que foi concebido pensando no usuário, agora vai ser mapeado para alguma coisa que vai ser guardada no banco de dados, dados, por exemplo, o modelo entidade de relacionamento pode virar um modelo relacional, tá? Você também pode pegar o modelo orientado a objetos e transformar no modelo relacional, certo? Então os objetos vão virar tabelas. Por que que eu faria isso se eu tenho um banco de dados orientado a objetos, tá? Uma das principais razões é que os bancos de dados orientados a objetos, eles não têm feito sucesso como se esperava, então de uma certa maneira, como os bancos de dados relacionais eles ficaram muito populares, acabou acontecendo que o mapeamento é feito para o relacional. Mas há a possibilidade de você pegar os objetos e jogar direto no banco de dados orientados a objetos. Há bancos de dados orientados a objetos, algumas organizações usam, apesar de ser uma uma parcela pequena do que existe por aí, mas tem. E se tiver, você não precisa fazer o mapeamento, você pode pegar o objeto e jogar direto dentro do banco, tá certo? Sem fazer mapeamento. Então o seu modelo conceitual, ele se alinha com o seu modelo lógico, tá? Você pode, se quiser também, pegar o modelo em cidade de relacionamento e tacar no banco de dados orientados orientados a objetos. Não é proibido, apesar de ser pouco comum, tá certo? Enfim, você pode pegar modelos conceituais e mapear para o modelo lógico. Isso é bastante comum, assim, né? É bastante porque é difícil você ter um banco de dados que sigam exatamente o que você fez no modelo conceitual. Então, hoje a gente vai ter foco, vai dar foco em duas coisas. de, o mapeamento de ER para relacional e o mapeamento de objeto para relacional, tá certo? E então a gente vai começar com uma primeira questão, que é quando eu tenho uma entidade, certo? Uma entidade regular, uma entidade que eu tô usando lá. Se eu tenho uma entidade regular, por exemplo, imagine essa entidade aí, tá certo? Que a gente já viu na tela passada. Então, eu tenho um livro. Qual a chave primária dela? ISBN, né? E eu quero mapear isso para o modelo relacional. O que que vocês acham que vai se transformar uma entidade? Hã? Vocês acham que vai virar uma tabela? É razoável, né? Então, o mapeamento mais comum, presta atenção, quando a gente usa mais comum, significa o seguinte, é possível que em algumas situações especiais, você tenha que fazer um mapeamento diferente, tá certo? Mas, usualmente, o mapeamento é feito dessa maneira. A entidade vai virar uma tabela e os atributos vão virar as colunas da relação, tá certo? E o atributo identificador vai ser convertido na chave primária, tá? É geralmente esse o mapeamento, ele é bem simplório, tá? Então, por exemplo, essa entidade, ela vai virar esse esquema aqui. Eu quero que vocês relembrem como eu escrevo o esquema que eu fiz na aula passada, porque a gente vai usar no exercício, tá? Então, eu coloco o nome da tabela, entre parênteses eu coloco uma relação de atributos e eu vou sublinhar a chave aqui mais. É, você pode colocar se quiser o tipo, mas hoje a gente não vai usar tipo, tá certo? O tipo não vai interessar pra gente hoje. Tudo bem? Alguma dúvida nesse relacionamento? E como seria uma classe? Se eu tenho uma classe, como eu mapearia uma classe para um modelo relacional? Também vai virar uma tabela, né? Então, é a mesma coisa que uma quantidade, tá certo? Só tem uma diferença, tá certo? Só tem uma diferença. É que a classe, ela não tem chave primária, tá? A orientação objeto não tem o conceito de chave primária, certo? Então, o que que eu faço? Então, eu posso, eu tenho duas opções. Eu posso escolher atributos da minha classe e dizer esses atributos vão ser a minha chave primária, tá certo? Ou eu posso criar um atributo que emula aquele identificador 1. Por exemplo, tem muita gente que usa um id que é auto-incrementável, tá? Então, o primeiro registro que você grava é 1, o segundo, 2. Então, o número que eu gero, que é como se fosse uma emulação do atributo, tá certo? Entenderam? Tá. Então, tanto a classe quanto esse aqui, viraria isso. Nesse caso, eu escolhi o atributo de SBN para ser a chave primária, porque eu quis fazer isso, tá bom? Deixa eu mostrar um outro caso, né? Imagine que eu tenho um marcador, sabe? Bookmark da internet. Então, eu tenho título, endereço e número de acesso desse marcador. Isso, em termos de classe, seria uma coisa assim. E se eu fizesse o mapeamento, ele ficaria desse jeito, tá? É um outro exemplo simples, a gente vai usar ele mais pra frente pra uma coisa, certo? Bom, então agora, exercício pra vocês. Vamos pegar... Tá ao contrário aí. Tá ao contrário, gente. Não me devendo aí, vem pra cá e não me sentindo porque tá lá, vem pra cá, tá certo? Mas eu quero que vocês mapeiem isso para o modelo relacionado. Dá pra fazer em dois minutos, tá, gente? Tá bem. Seguindo. Então, eu ajustei já a ordem dos atributos aqui. Vamos falar agora sobre como é que eu mapeio o relacionamento, tá? Então, aqui eu tenho um relacionamento de um pra um, certo? E como é que eu mapearia um relacionamento? Por exemplo, pessoa ocupa armário. Tá? Uma pessoa ocupa armário e um armário ocupado com uma pessoa. E aí? Tá? Eu adiciono uma coluna de armário em pessoa e de pessoa em armário? Na verdade, geralmente, eu escolho. Tá? É. É. Uma das coisas que atrapalha um pouco é que o ER não é direcionado, né? O ML ajuda nesse sentido, né? Quando ele dá o direcionamento da relação. Mas aqui não. Aí você vai pela... Na verdade, você analisa pela funcionalidade. Que tipo de informação você quer tirar? Tá? É. Então, no... 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 O ML você tem um relacionamento. Mas como é que eu faço esse mapeamento, então? Então, eu vou falar do caso geral. Tá? Esse... 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 Essa parte do mapeamento eu tirei de um livro do Reuser, que é um livro muito bom, que mostra em detalhes essa história do mapeamento. Mas assim, eu vou falar do caso geral que se aplica a qualquer cardinalidade e depois eu venho pra cada um dos casos. Mas aqui é muito importante vocês entenderem. Aqui eu usei o mínimo e o máximo porque ela é necessária em alguns casos. Então, eu tive que usar aqui a... Ao invés de usar a razão, eu tive que usar a... É... Rescrição, eu acho. Não. Participação. Participação. Participação, né? A participação. A participação. Então, aqui eu tenho o seguinte. Considere que esses três caras, tá certo? Note que eu tenho três situações. Uma... Os dois têm zero como mínimo. Significa que eles podem não participar. Tá certo? O que que é tabela própria, adição de coluna e fusão de tabelas? Tabela própria significa que eu criaria uma tabela para colocar o relacionamento. Tá certo? Adição de coluna significa que eu escolho uma das tabelas e adiciono uma coluna para ligar na outra. Tá certo? Infusão de tabela significa que eu pego as duas e transformo em uma. Note que isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Como você está fazendo um mapeamento lógico, você pode modificar algumas coisas. Tá certo? Porque, do ponto de vista do modelo relacional, pode ser melhor fazer de outro jeito. Por exemplo, juntar duas tabelas em mim. Tá? Então, só para vocês entenderem a nomenclatura aqui, que eu inclusive peguei no Heuser. Quando tiver ticado assim, significa que esta é a melhor opção. Esse ticado jeito. Tá certo? Se tiver o x, quer dizer que não dá para fazer desse jeito. E se tiver o 2 ou 3, significa que é a segunda opção ou a terceira opção. Então, por exemplo. Se os dois lados forem opcionais, não dá para você fundir em uma tabela só. Não tem como você fundir. Tá certo? Porque se os dois lados forem opcionais, a tabela é de quê? Vamos supor que tenha armário e pessoa. Se os dois lados são opcionais, essa tabela é de quê? Às vezes é de armário, às vezes é de pessoa, às vezes é de armário e pessoa. Então, não faz sentido você fundir as tabelas. Não é uma boa ideia. Tá? A melhor opção é você pegar uma delas e fazer um ponteiro para a outra. Tá certo? Como eu vou mostrar. Tá? Mas, você poderia criar uma tabela específica. Isso se justifica em casos raros. É quando a relação tem atributos e às vezes você tem muitos atributos. Aí você quer criar uma tabela específica para não sobrecarregar a tabela que aponta. Tá certo? Ou para não ter muitos atributos nulos na tabela que aponta quando não existe o relacionamento já que ele é opcional. Se um dos lados é obrigatório, tá certo? A melhor opção é você fundir as tabelas. Por quê? Porque significa que... Por exemplo, vamos supor que o lado obrigatório seja pessoa. Então, significa que você sempre tem pessoa participando do relacionamento. Tá certo? E eventualmente tem o armário. Então, você pode botar o armário como atributos a mais. E aí você faz uma tabela de pessoa. Tá? Mas, isso você tem que ver também depende de quanto o armário participa. Porque se for espaço, ou seja, só algumas pessoas tem armário, pode ser que você acabe acrescentando muitos atributos na tabela de pessoa que vão ser muito pouco usados. Vai ficar muito nulo. E aí a opção 2, a opção de adição de coluna é melhor. Tá certo? Em último caso, tabela pronta. Se os dois lados são sempre obrigatórios, pense seriamente em fazer fusão de tabelas. Tá certo? Porque se sempre tem pessoa, sempre tem armário e eles sempre se relacionam, por que não botar numa tabela só? Tá? Você pode fazer outras coisas, mas é fortemente recomendado numa tabela só. Tá? Entenderam? Tá, agora vamos pensar do ponto de vista da implementação. Tá? As três opções que eu falei pra vocês vão virar três coisas. A adição de coluna mais geral que a gente chama de uso da chave estrangeira. A fusão de tabelas significa que a gente vai incorporar o relacionamento na tabela fundida. Em relação ao relacionamento, é uma tabela própria que faz o relacionamento. Vamos ver as três opções na um pra um. Aí depois a gente vai ver como usar nos outros. Tá certo? Então, vamos pensar na chave estrangeira. Tá certo? Oi? É quando aquilo ali é a segunda opção ou a terceira opção? Em ordem de escolha. Então, vamos pensar nesse caso aqui. O que que é usar uma chave estrangeira? Tá certo? Essa é a mais usada e ela só deve não ser seguida em casos excepcionais. O que que ela faz? A chave primária de uma tabela vai virar a chave estrangeira da outra. Uma coisa muito importante que é um erro recorrente. Tá? Digamos, mais do que 50% dos alunos fazem esse erro quando vão fazer a prova, é o cara chegar aqui e colocar o atributo que gera o relacionamento aqui no modelo entidade de relacionamento. Tá certo? Não existe chave estrangeira em modelo entidade de relacionamento. Não existe. Tá? Por quê? Porque a relação entre as entidades está expressa aqui, na relação ocupa. Não tem história de chave estrangeira. Chave estrangeira é um modelo lógico. Tá certo? Então, isso aqui, na hora que você mapeia para o modelo lógico, tá? Ah, tem a história de quem deve apontar para quem, que foi alguém que mencionou aqui, né? Quem tem a chave estrangeira. Quando o modelo entidade de relacionamento, não tem como decidir pelo modelo. Você teria que ir pela interpretação ou pela funcionalidade que você quer. Por exemplo, você vai estar na tabela armário e vai querer saber quem é o dono do armário, então pode ser que ela, seja melhor ela ter a chave estrangeira. Ou pode ser o contrário. Tá certo? Então, você pode, pela funcionalidade. Já no modelo OML, você pode usar a navegabilidade para decidir quem tem a chave estrangeira. Se eu quero navegar de pessoa para armário, então a pessoa tem a chave estrangeira para armário. E vice-versa. Tá? Então, vamos ver como é que é essa história da chave estrangeira. Eu tenho lá as duas entidades que vão virar duas tabelas conforme o que a gente tinha visto. Tá? E aí, o que que eu faço? Eu vou criar uma coluna extra aqui, do lado que eu quiser colocar a chave estrangeira. Tá certo? E essa coluna extra vai ter uma chave estrangeira para a chave primária da outra tabela. E é assim que eu relaciono as duas. Tá? Notem. Nunca, nunca, no modelo de entidade de relacionamento vai aparecer esse atributo. Ele não aparece. Tá certo? Ocupante. Por que não aparece? Porque esse atributo está expresso na relação já. Ela já expressa isso aí. Todo mundo entendeu isso? Tá. E, como nesse caso, a participação tem zero, ou seja, eu posso não participar, então a coluna aceita nulo. Certo? Se a participação fosse total, ou seja, fosse obrigada a participar, aí ela não poderia ter nulo. Tá? A mesma coisa vale para o ML. Tá? Nesse caso eu também uso a navegabilidade para decidir que de armário eu consigo ir para para a pessoa, né? E, se eu tiver atributos no relacionamento, tá? Esses atributos vão virar atributos da tabela, que tem a chave estrangeira. Tá? Então, quem tem a chave estrangeira também vai ter os atributos do relacionamento. Certo? É nesse caso que pode ser interessante usar outra estratégia, porque, por exemplo, se eu tiver muitos atributos e eu tiver poucos armários com o dono, por exemplo, vai ficar muito nulo sobrando aqui. Aí pode ser que eu queira usar outra abordagem que eu vou mostrar agora. Bom, o que é um relacionamento incorporado? Vai ser a fusão de duas tabelas numa única. Ela só deve ser usada se ambas as partes, as entidades, tiverem participação total. Ou seja, forem obrigadas a participar da relação. Tá? Então, você só pega as duas e junta em uma. É só isso que você faz. Tá? E aí você vai ter a pessoa e o armário dela. A pessoa e o armário dela tudo cadastrado numa tabela só. Certo? Relação-relacionamento é quando o relacionamento se transforma numa terceira relação. Então, você vai ter uma tabela só para o relacionamento. Tá? Essa tabela, ela vai fazer a referência cruzada. Então, ela vai manter a chave dos dois caras. Tá? Então, vamos olhar nesse caso aqui. Pessoa ocupa armário. Certo? Por exemplo, vamos supor um caso em que muito poucos armários são ocupados. Tá? Então, essa relação é muito... Eu tenho muitos armários, tenho muitas pessoas, mas poucos são usados. Então, eu decidi criar uma tabela só para o relacionamento por conta disso. Tá certo? Como é que essa tabela funciona? Ela tem uma chave estrangeira, certo? Para a chave primária de pessoa. Uma chave estrangeira para a chave primária de armário. Tá certo? E se houver atributos no relacionamento, ela vai ter aqui os atributos no relacionamento. Certo? E, usualmente, as chaves estrangeiras vão virar a chave primária dessa relação. Tá certo? Quanto isso não é recomendado? Nesse caso de 1 em 1, geralmente não é recomendado. Tá? Porque você vai ter um esforço enorme e o relacionamento de 1 para 1 geralmente não justifica. Tá? Então, eu estou mostrando aqui só por completude, assim, para mostrar todas as possibilidades. Mas, para esse caso, por exemplo, ele não é recomendado. A menos que você tivesse um número tão grande de atributos que justificasse você criar uma tabela só para fazer o relacionamento. Atributos no relacionamento, por exemplo. Mas, em geral, para esse tipo de relação, ele não é recomendado. Mas, esse caso mesmo que você falou de ter poucos relacionamentos... Poderia ser, mas tem que ser bem poucos, assim, sabe? Porque, assim, depois a gente vai estudar a questão de desempenho, de como o computador resolve isso aqui, e a gente vai ver que isso aqui, essa tabela do meio, do ponto de vista de execução, causa um problema bem grande, assim. A máquina vai ter que se virar para depois juntar as tabelas, tá certo? Então, o que você está economizando em espaço, você vai pagar em processamento. Então, é claro que aqui eu ainda não estou tomando decisões de performance. Mas, assim, eu estou dizendo assim. Tome cuidado para não decidir fazer uma tabela porque tem atributos, porque tem poucos relacionamentos, mas você tem que ver se mesmo assim fica. São casos raros, são casos raros. E nos outros dois casos, por exemplo, você quer colocar atributos no relacionamento? Como é que é caso? Aquela caso que eu mostrei da coluna mais ali, ó. Tá vendo ali, ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho atributos no relacionamento, eu vou colocar na tabela que tem a chave estrangeira. No lado de quem tem a chave estrangeira. Eu tenho que adicionar colunas. Entendeu? Põe. Dois, mais um? É aquele que você listava os três metros. Ah, os três metros. A fusão de tabela seria aquele que você colocou na teoria. A fusão de tabela eu não mostrei no exemplo, mas é pegar as duas tabelas e transformar em uma. Então, você cadastra a pessoa, cadastra o armário, tudo na mesma tupla. Aí, você não precisa ter negócio de... Entendeu? Você bota tudo junto. Quando você atirou a data e hora, ainda se encaixa no primeiro caso. E a data e hora poderia cair nos três casos. Se for no primeiro caso, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você coloca em quem tem a chave estrangeira. Se for fusão de tabela, ela vai na tupla que você fundiu lá. Tá? E se for na relação relacionamento, ela fica na relação relacionamento. Aqui. Entendeu? Outras perguntas? Oi? Então, na verdade, por exemplo, nesse caso aí, vamos pegar esse caso aqui, ó. Né? Como é que ficaria? Eu teria o código da pessoa, o nome da pessoa, o telefone, o código do armário e o tamanho. Tudo numa tupla só. E essa relação teria o nome, por exemplo, do relacionamento? Pode ter o nome do relacionamento, eu posso escolher quem eu acho que é mais importante aí. Por exemplo, pra mim o mais importante é a pessoa. E o armário funciona como se fosse uma coisa acessória de pessoa. Então, a relação pode se chamar pessoa e o armário vira quase como se fosse um atributo, assim. Vai virar lá um negócio acessório. É mais comum. Mas pode ser que vire o nome do relacionamento mesmo. Tá certo? É porque nesse caso ia ficar estranho criar um negócio chamado pessoa com armário. Armário eu acho que apareceria meio como secundário. Mas tem casos em que talvez as entidades tenham importância mais ou menos equivalente e tal. Aí pode valer a pena você dar o nome da relação. Relacionamento de um pra N. Certo? Então um de um lado, N pro outro. Por exemplo, uma estante guarda N livros e um livro é guardado apenas em uma estante. Nesse caso eu estou mostrando tanto como razão, como a parte de participação. Está certo? A restrição de participação aqui. Então vocês vêm de um ao contrário do outro. Tudo bem? Só para lembrar para vocês. Tá. Então nesse caso como é que vocês acham que eu mapeio? Você acha que eu consigo usar as três estratégias? Hã? Consegue? Você consegue fazer fusão? Fusão de tabelas? Você não consegue fazer fusão. Por causa do princípio do modelo relacional, que vocês têm que lembrar da aula passada, que o modelo relacional não aceita atributos multivalorados. Como o modelo relacional não aceita atributos multivalorados, se você fundisse as tabelas, uma tupla de pessoa, por exemplo, ia ter que se fundir com N tuplas de armário. Tá certo? Esse atributo teria que ser multivalorado e não ia ser aceito pelo modelo relacional. Então quando você tem uma relação de 1 para N, não é possível fazer fusão de tabelas. Tá? Vamos lá. Certo? Certo? Você pode adicionar coluna, que é o mais comum. Tá? Ou você pode fazer uma tabela própria. Os critérios são os mesmos usados para o que eu falei de 1 para 1. Tá? A tabela própria só se justifica se eu tenho muitos atributos e se a relação for esparsa, por exemplo. Então é por isso que nesse caso último aqui, se você sempre participa obrigatoriamente do relacionamento, então é muito pouco justificável que você crie uma tabela própria. Tá certo? Porque tabela própria não é só uma questão de espaço. É uma questão de depois eu tenho que combinar 3 tabelas para chegar no que eu quero. Tá? Então tem uma questão de desempenho também. Então você só deve criar a tabela própria se realmente for justificado. Certo? Então aqui é muito parecido com o que a gente viu. Só que agora é mais fácil. Certo? Decidir quem fica com a coluna. Certo? Por que é mais fácil? Eu não preciso da navegabilidade para decidir. Por que não? Por causa do modelo relacional. Quem vocês acham que fica com a chave estrangeira? Tá? Na razão é quem está com o N. Né? Na razão. Aqui em cima. Então quem tem N aponta. Porque cada livro só vai ter uma estante. Então basta ele ter um ponteiro só. Do outro lado não daria. Eu teria que fazer um atributo multivalorado. Eu não posso. Tá certo? Então nesse caso aqui fica desse jeito. Ou seja, eu vou ter um livro, uma chave estrangeira para a estante. Certo? Tudo bem? Então acostumem-se a forma. Não tem um jeito específico de designar a chave estrangeira no esquema relacional. Tá certo? Então eu vou pedir para vocês, toda vez que forem fazer isso, fazerem desse jeito. Vocês dizem quem é a chave estrangeira, para onde ela aponta. Tá certo? Se for, se ela apontar para a chave primária da outra tabela, basta dizer o nome da tabela. Tá certo? Que vai ser a maioria dos casos. Tudo bem? Então nesse caso o livro vai apontar para a estante. Vai ter uma chave estrangeira para a estante. Vamos lá. Agora, exercício de novo. Agora vocês vão transformar isso aqui em relacional. Lembrando que os atributos estão trocados. Eu vou destrocar agora, mas eles estão trocados aí. Tá? Eu quero que vocês transformem isso em relacional. Quer dizer, vocês vão colocar a relação trata. E a relação trata aí é de 1 para N. Então, voltando, aqui eu já coloquei os atributos trocados, né? Troquei os atributos, agora estão certos. Tá. Vamos ver casos, outros casos interessantes. Por exemplo, você pode ter um auto-relacionamento. Você se relaciona com você mesmo. Tá certo? Nesse caso, é a mesma coisa, só que agora a sua chave... Então, por exemplo, uma categoria tem uma categoria superior. Tá? Eu mostrei para vocês. O que acontece nesse caso? Você, ou em um ML, seria desse jeito. Né? Mas ainda continua sendo de 1 para N. Tá certo? Então, nesse caso... É... Bom... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. O que que eu vou fazer? Bom... Aqui eu estou mostrando um cenário mais amplo. Deixa eu ver se eu tenho ele para mostrar para vocês. Aqui. Antes de mostrar o cenário mais amplo. Por exemplo, então... Eu posso usar isso para uma hierarquia, né? Então, se vocês olharem, o que que eu fiz aqui? Eu criei uma chave estrangeira... Superior... Que aponta para a chave primária da outra tabela. Na verdade... É... Ficaria uma coisa assim, ó. Na taxonomia, eu tenho esse campo chamado superior... Que é uma chave estrangeira para a chave primária categoria. É uma chave estrangeira para ela mesma. Tá certo? Tudo bem? E aqui, inclusive, eu mostrei um relacionamento mais amplo, né? Onde... Além disso, eu digo que o marcador pertence a uma categoria. Tá certo? Cada categoria tem N marcadores. Então, é uma relação de 1 para N. Tá? Aí... Nessa relação de 1 para N... Como é que fica? Né? Aí... Esse... Esse é o esquema do marcador que a gente já tinha visto. Né? Esse é o da categoria que eu mostrei. Aí, se vocês olharem... Além da taxonomia, né? Ou da que tem uma chave estrangeira para ela mesma... O marcador que tem N tem uma chave estrangeira para a chave primária da taxonomia. Certo? Certo? Tudo bem? Para poder fazer aquele outro relacionamento. Certo? Tá? Aqui é só para mostrar para vocês o seguinte, tá? Isso que vocês estão vendo à direita, não é um modelo entidade de relacionamento. Tá? Não é. Certo? Não é. É um diagrama conhecido como pé de galinha. Certo? Esse diagrama é um pé de galinha porque... Você está vendo que isso aqui parece um pé de galinha assim? Tá? Eu estou apresentando ele para vocês porque vocês vão eventualmente ver autores que usam um diagrama pé de galinha e tem gente que acha que isso é um diagrama entidade de relacionamento, mas não é. Quais são as coisas que mostram que isso não é um diagrama entidade de relacionamento? Quem é que pode me dizer? Hã? Tem o tipo. Essa é uma das coisas que mostra que não é um modelo entidade de relacionamento. O que mais? Não tem um losango de relacionamento. É verdade. Ele é uma linha direta, tá certo? E no lado que é N, ele tem o pézinho de galinha, que é assim. E no lado que é 1, ele é desse jeito. Tá certo? E não tem o losango de relacionamento. Esse é um outro fator. Que outro fator também mostra que não é um diagrama entidade de relacionamento? Os atributos estão dentro da entidade. É um terceiro fator, tá? Que uma entidade de relacionamento não é assim. Tá certo? São sempre aquelas bolas traquinhas fortes, né? E um quarto fator. Eu acabei de falar que é extremamente importante. É um muito importante. Muita gente erra na prova. Qual é o quarto fator? A chave estrangeira está representada. Você tá vendo que eu coloquei aqui a chave estrangeira superior? E ali em cima eu coloquei a chave estrangeira categoria? No entidade de relacionamento você não representa a chave estrangeira porque ela já está implícita no relacionamento. No diagrama pé de galinha, o diagrama pé de galinha ele é feito pra você representar um esquema relacional. Ele é a mesma coisa que isso, só que com quadradinhos e flechinhas pra ficar mais fácil de visualizar. Tá? Eu tô falando isso que eventualmente na prova, pra facilitar a leitura de vocês, eu posso usar um diagrama pé de galinha. Eu não vou pedir pra vocês fazê-lo. Mas eu posso usar às vezes porque às vezes eu faço uma questão e fica mais fácil de ver o esquema assim. Tá? Mas isso não é um modelo de entidade de relacionamento. Tá? Tudo bem? Relacionamento de N pra N. Como é que faz? Hã? Como é que vocês acham que faz relacionamento de N pra N? Chave estrangeira nas duas tabelas? Chave estrangeira nas duas tabelas? Tem certeza que dá pra fazer isso? Não dá não. Porque eu aponto pra N. Eu teria que ter um atributo multivalorado. Ou você está falando da relação relacionamento. Porque na verdade é assim ó. Quando eu tenho N pra N, não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Eu tenho que ter uma tabela pró. Não tem forma de resolver isso de outro jeito. Eu tenho que ter uma tabela no meio que relaciona os dois. Tudo bem? Tá gravando esse negócio? Eu tenho que ter. Tudo bem? Então... Um relacionamento vai se transformar na terceira relação e tem a chave das duas. É aquele caso que eu mostrei pra vocês Então, por exemplo, vamos lá, a pessoa escreve livro Certo? A pessoa escreve livro Escreve é N pra N Tá? Então ele vai virar uma tabela Que ele tem uma chave estrangeira Pra pessoa Uma chave estrangeira para livro E essas duas chaves Viram uma chave primária Certo? Dessa tabela intermediária Tá? Lembrando que é dessa maneira Que se escreve, ó Com a chave estrangeira Tudo bem? E se tiver atributo na relação Você coloca nessa tabela do meio Tá bem? Tudo bem? A vez de vocês aí Agora é a mesma questão, só que Então vamos voltar Aqui já é com o modelo Corrigido, né? Trocados os atributos como estava antes Tá Entidade fraca Então vocês lembram que você pode ter uma entidade fraca Não é? No relacionamento Quando você tem uma entidade fraca Vocês se lembram que Esta entidade Ela tem uma dependência de existência De alguém E ela tem uma chave parcial E ela tem uma chave parcial Lembrem-se que ela não tem a chave primária Ela tem uma chave parcial Certo? E ela A construção Quer dizer, ela depende A chave dela no final Depende da entidade primária Como vocês acham que isso seria mapeado Se você tivesse uma entidade fraca Como eu mapearia uma entidade fraca? Estou lá no canto de casaco vermelho Como é teu nome? Guilherme Você foi meu aluno Foi Guilherme Como eu mapearia uma entidade fraca? Não? Quem é que vai me dizer? Chegar lá Ali, casaco azul Lá no fundão Como é teu nome? João João Não, sabe? Não? Hã? Ninguém vai nem chutar? Oi? Essa relação Aqui é uma restrição Então ela está invertida Um livro tem vários exemplares Cada exemplar só tem um livro Está certo? Como é que fica? Eu poderia fazer como uma relação de 1 para N É isso que você está sugerindo? Certo Mas tem uma coisa a mais Que eu vou ter que considerar aí Qual é? Vai ter que ter uma tabela independente Porque é de 1 para N Então eu não posso fazer fusão Certo? E eu posso usar uma chave estrangeira Tá Mas tem uma coisa a mais aí Nessa tabela nova aí Que não tinha antes O que é? Como é que eu faço a chave primária dela? Porque a chave dela é parcial Como é que eu crio a chave primária dela? Oi? Tem que combinar as duas Como é que é o nome mesmo? Hã? Entendeu? Então tem que combinar as duas As duas entidades Por exemplo A entidade fraca Vai ser uma tabela Tudo bem Tá certo Tá? Os atributos vão ser Colunas da relação Tá certo também Tá? Só que Aí Como é que fica a chave primária Da entidade fraca? Certo? A chave primária da entidade fraca Vai ter O O O atributo identificador dela Que é aquela chave parcial Mais a chave primária da entidade proprietária Certo? Então você vai casar as duas E nisso vai virar a chave primária desta tabela Tá? E essa Essa chave primária da outra tabela Que ela herdou Que ela trouxe pra ela Herdou não Mas que ela trouxe pra ela Vai ser uma chave estrangeira Né? Então eu tenho que Eu tenho que apontar Pra outra Tá certo? Então nesse caso Ficaria assim Ó gente Eu trago pra tabela exemplar O ISBN Que veio da minha entidade proprietária lá Então Agora o ISBN Tá aqui também Eu acrescento Porque note Eu tenho que acrescentar Porque Para o mesmo ISBN Eu vou ter vários exemplares Então isso aqui não é suficiente Eu acrescento A chave parcial ali Eu acrescento aqui Tá certo? E os dois juntos Viram a minha chave primária Tá certo? Além disso Eu escrevi Eu não escrevi aqui Mas devia ter escrito E o ISBN É uma chave estrangeira Para livro Tá? É uma chave estrangeira Porque vai ligar exemplar em livro Tudo bem? Atributos multivalorados Tá? Lembre-se Banco de dados relacionais Não tem atributo multivalorado Tá? Mas modelo de entidade de relacionamento Tem Você pode No modelo de entidade de relacionamento Fazer atributo multivalorado E aí? E aí? Alguém sugere? Criar uma tabela Criar uma tabela Só para o atributo? Exatamente Faz o mesmo esquema Da entidade fraca Como é teu nome mesmo? Você foi meu aluno Arthur Arthur Isso aí É o mesmo esquema É o mesmo esquema Então o atributo vai virar uma tabela Certo? A chave primária A chave primária Da entidade Vira Então ele vai ter uma chave Estrangeira para a tabela Né? E a chave primária dele vai ser A chave primária da entidade Mais O atributo multivalorado O atributo seria Não é nenhum atributo É o índice do atributo multivalorado Então é a chave primária 1 A chave primária 2 A chave primária 3 A chave primária 4 Certo? Então é muito parecido Com a entidade fraca Só que ao invés De eu ter uma chave fraca Eu vou ter lá esse índice Que eu vou somar com a chave primária Certo? Tudo bem? Atributo composto Modelo relacional Não tem atributo composto Como é que é uma P? Aqui eu ainda peguei pesado Porque eu tenho multivalorado E composto Como é que é uma P? Hã? Hã? Como é que é uma P? Atributo composto? Hã? Depende na verdade Ele pode virar só colunas da tabela Cada um vai virar uma coluna da tabela Se ele não for multivalorado Se ele for multivalorado e composto Você vai fazer uma tabela específica Ah, tá escrito aí, né? Isso é pra ver se vocês estão dormindo ou não Quer dizer que é só você que não estava dormindo O resto estava, né? Se ele for multivalorado Ele também vai ter que cair naquele caso De virar uma tabela específica E todos os atributos vão virar coluna da tabela Relacionamento enário Então vamos lembrar Um relacionamento ternário Por exemplo Como é que eu faço? Quanto é o teu nome? Ricardo Isso, Ricardo Eu vou fazer uma tabela Uma relação relacionamento Então vai ter uma tabela só pra relacionar todo mundo Só que agora eu vou ter três chaves Ao invés de ter duas Certo? Então Ah, eu não tenho um exemplo escrito aqui Mas vocês vão fazer um agora Tá certo? Que é esse aqui, ó Então façam esse aí Os atributos estão invertidos Eu vou desinverter Mas é isso aí Passam aí Bom Ajustei aqui o diagrama Troquei os atributos Herança Vamos falar de herança Vamos falar de herança agora Repartição do patrimônio e dos bens O que que acontece quando eu tenho uma herança? Na verdade depende do tipo de herança Tá certo? Por exemplo A gente viu que a herança pode ser compartilhada Né? Pode ser exclusiva Pode ser total Pode ser parcial Né? Então lembrando O compartilhado é quando você pode ter alguém que é dos dois Não é? E o exclusivo ou vai ser de um ou vai ser do outro Então nesse caso, por exemplo A pessoa pode ser funcionário e associado Por exemplo Isso é compartilhado Nesse outro exemplo Mídia ou é livro ou é DVD Não poderia ser os dois porque é exclusivo Certo? Por outro lado ela pode ser total Significa que toda pessoa tem que ser funcionário Ou tem que ser associado Tá certo? Ou pode ser parcial Por exemplo, pode ter uma mídia que não é nem livro nem DVD Certo? Isso vai afetar o meu mapeamento? Vai Vai afetar o mapeamento Como é que vocês acham que vocês mapeiam a herança para a tabela? Hã? Alguém imagina? Posso adicionar colunas? Uma nova tabela para herdeira? Para cima Você acha que essa é a única solução possível? Na verdade tem quatro soluções possíveis Hã? 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 Tem quatro soluções possíveis Em duas grandes categorias Ou você faz um tabelaço Ou seja, uma tabela que abraça tudo Certo? Certo? Então você põe a hierarquia inteira num tabelão Se você for aquele cara bem receptivo Aquele cara Não é? Ou você cria uma tabela para cada um Certo? Se você fizer um tabelaço Tem duas situações Quando a relação Às vezes Se eu tiver a relação Compartilhada Eu posso ter um problema Porque o cara pode ser mais de um tipo E aí eu vou ter uma forma de implementar Se for exclusivo é outro Quando eu crio uma tabela para cada subclasse Aí depende se a relação é total ou não Se eu preciso representar o pai ou não Na relação Então vamos ver cada um dos casos Primeiro vamos falar do tabelaço Ou seja, uma tabela só Para toda a classe e subclasse Tudo junto É um tabelão Como é que eu faria isso? Eu vou pegar e vou botar todos os atributos De todo mundo Hã? Eu esqueci de botar isso até no slide aqui Né? Mas seria importante dizer Eu coloco os atributos De todo mundo Né? É... Agora Aí eu tenho dois Duas Eu tenho A primeira coisa O primeiro problema que eu teria aí É que eu posso produzir muitos valores nulos Tá certo? Mas deixa eu acrescentar isso Para eu não esquecer Então aqui ó Aqui eu vou Juntar Ou unir Todos os atributos De classes E subclasses Tá certo? Eu vou fazer isso Isso pode Produzir muitos atributos nulos Certo? Concordam? Porque Eu juntei tudo Né? Aí se eu for de uma classe X Eu tenho os atributos daquela classe Mas não tenho os da outra Por exemplo Aí isso pode gerar muito atributo nulo Tá bom? Então é um risco Depende do que você está fazendo Às vezes os atributos específicos São muito poucos Tá? Às vezes As subclasses Nem tem atributos específicos Tá? Como a gente viu no vírus E não No retrovírus E não retrovírus A gente separou No modelo conceitual Só por questões conceituais Mas na hora de criar a tabela Eu não preciso criar duas tabelas Eu criei uma tabela só E coloco o negócio lá Identificando Tá? Então é um caso Por exemplo Que eu não queria fazer um tabelaço Certo? É Agora aí depende Se a herança é exclusiva Ou compartilhada Tá? Se ela for exclusiva Eu posso ter um atributo de tipo Eu digo Que tipo é aquele cara? Certo? Mas aí ele tem que ser exclusivo As classes tem que ser de juntas Concorda? Porque ele não pode pertencer a mais de um Já que o cara só diz o tipo de um Tá certo? Tudo bem? Tá? Então vamos pensar aqui o caso de Seria o caso de livro e DVD Ele é exclusivo Tá bom E eu tenho um atributo tipo Dizendo tipo livro Ou tipo DVD Ou tipo genérico Por exemplo Não tem problema Porque como ele é exclusivo Ele não pode ser mais de um ao mesmo tempo Tudo bem Falou Agora Se eu puder Ter mais de um Se ela for compartilhada Certo? Então Esse cara aqui É mais apropriado para exclusiva O de baixo é mais apropriado para compartilhado Tá certo? Então Aí eu vou fazer atributos booleanos Eu vou ter colunas booleanas Tá certo? Então é como se eu tivesse Para esse caso aqui Do funcionário Que ele é compartilhado Eu teria uma coluna Funcionário Uma coluna Associado E aí eu teria true ou false Para cada tipo que ele pertence Certo? Aí eu posso ser de múltiplos tipos Certo? Então esse segundo caso Ele é melhor para classes não de juntas Ele até podia ser usado para classes de juntas Mas não vai ter muita vantagem Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tá A outra opção É Uma tabela para cada subclasse Tá certo? Uma tabela para cada subclasse Eu posso ter uma tabela para superclasse Ou não ter uma tabela para superclasse Eu vou decidir Certo? Se eu tiver uma tabela para superclasse Eu posso decidir isso Então a superclasse vai ter os atributos que são comuns Eu vou juntar nela aqueles que todas as subclasses compartilham É aqueles que no ER estão na superclasse Tá certo? Tudo bem? Fica nessa tabela E aí cada subclasse só vai ter os atributos complementares O que eu tenho a mais Que não tem na superclasse Tudo bem? Que é o que aparece também no ER Tudo bem? Só que cada subclasse vai ter que ter como uma chave estrangeira Tá? Tá? Então, primeiro A chave primária dele também vai ser a chave primária da superclasse Vai ser a mesma Só que esta chave primária dele é uma chave estrangeira para superclasse também Por quê? Porque você tem que garantir que aquele cara que está na subclasse existe na superclasse Então ele tem que ser primária e estrangeira para superclasse Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Sem tabela para superclasse Então, esse caso ele é apropriado quando você tem especializações totais Só pode nesse caso Se for parcial não dá, concorda? Certo? Só para relações totais Então cada subclasse, cada tabela de subclasse vai ter todos os atributos Você vai replicar para cada uma Tá certo? Se você tiver classes não de juntas Aí você vai ter um problema Porque ela vai ser repetida em mais de uma tabela Tá certo? E vai ter que replicar os atributos compartilhados Então aqueles atributos que são compartilhados vão ser replicados em mais de uma tabela E isso pode gerar inconsistência Tá? Porque pode estar diferente, por exemplo Pode ser uma fonte de inconsistência Todo mundo entendeu? Isso aí? Então agora sim A parte que vocês queriam Vamos começar a brincar Vamos lá Exercício Então esse foi facinho E por ter sido facinho A gente vai rápido Tá certo? Aí já estão os atributos trocados Tá? Bom Agora vamos para esse caso É! Esse eu quero ver o cara que sabe mesmo o negócio Agora eu quero ver O cara que é o bamba É o bom no negócio Vamos lá Vou trocar os atributos também Lembrando os atributos Bom Então Eu já troquei os atributos aqui Coloquei os atributos no lugar Uai Cadê os outros exercícios? A gente não pegou os outros, né? Mas devia botar os outros, né? Pera aí Deixa eu pegar os outros aqui, gente Faltou os outros Pera aí Ah O exercício 7 Você armou ele? Eu posso fechar isso aqui E abrir o seu? Ah, eu não estou na internet Não vai adiantar Então O que eu quero que vocês façam agora Que é o exercício 6 Ou 7 Desculpa É esse cara aqui, ó Esse cara aqui é o exercício 7 Só façam o que muda, tá, gente? Em relação ao anterior Não precisa fazer tudo de novo Os atributos estão Ó Vamos lá Vamos voltar Esse aqui, lembrando Tá trocado Esse tá trocado Só os atributos Mas E o último exercício Uma vez que vocês terminarem Vocês podem entregar isso aí É esse aqui Tá? Então esse é o último exercício Façam E aí A gente se encerrou E ao revoar Esse é o 7 Esse é o 7, Patrícia Esse é o Esse é o Qual que deixa eu sair Do lado Esse é o último Oito Esse é o oito Qual que é o 7? O 7 O 7 é o que não tem especialização Do lado O 7 seria esse aqui Esse é o 7 Que não tem E ele tá relacionado Com o vírus Direto O 8 Ele é relacionado Com o não retrovírus E tem a especialização O 8 O 8 O 8 O 8 O 8 O 8 O 8 O 8 O 8